Hoje você vai aprender a como instalar uma central de alarme aí na sua casa. Vou te dar o passo a passo para você poder instalar sensores de alarme com fio, sem fio e vou passar também as principais programações para você deixar aí mais seguro. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e caso você tenha alguma dúvida, deixe aí embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo. E a central que a gente vai instalar hoje é esta daqui, estou com o painel dela, a ANM2008, tá? Ela é ótima para residência e pequenos comércios. Outra coisa legal também que você aprendendo a usar essa central, você consegue programar outras dentro do braço, pelo menos o princípio é o mesmo, tá? Talvez mude um pouco das configurações, mas aí você verificando no manual já fica tudo resolvido. Uma coisa legal dessa central é que ela pode cadastrar até 48 dispositivos sem fio, ou seja, controles e sensores. Ela conta com uma saída PGM, que é uma saída programável, que geralmente você utiliza aí para acender uma luz, abrir um portão ou algo do tipo, tá? Ela é um relé de contato seco. Ela também permite cadastrar até 6 números de telefone. Outra coisa bacana também é que ela tem um disparo e você recebe a ligação, você consegue armar e desarmar ela pelo próprio telefone. E o melhor de tudo é que essa central é bivolt, ou seja, ela aceita 110 volts ou 220. E também vamos instalar esses dois sensores. Esse daqui é um sensor da Intelbras, é o IVP3000, é um sensor de presença com fio, tá? Que é esse carinha aqui. E vamos também instalar esse daqui da ECP. Eu quero mostrar para vocês como que liga mais de um aparelho. E mostrar também que a central, ela permite ligar outro dispositivo de outra marca, tá? Como esse da ECP. Aqui, ó. Vamos instalar também esse aparelho sem fio, tá? Esse dispositivo sem fio, que é da Intelbras, é um sensor de abertura. Ele é ótimo para colocar em portas e janelas, tá? Então, ele vem assim, dessa forma aqui, tá? Vem os dois. E assim que a porta ou a janela for abrir, ele vai identificar e vai enviar o sinal para a central. E para não ter barulho, para substituir a sirene, eu estou usando esse medidor de energia aqui. Então, assim que tiver disparo, vai mostrar aqui na tela a energia passando. E aí, a gente sabe que a sirene disparou. Então, é isso. Esses são os dispositivos que a gente vai estar instalando. E bem, chega de enrolação, vamos lá. Eu já estou com o cabo passado aqui já, para dentro do sensor, tá? Cabo que a gente está utilizando, esse cabo aqui, ó, de dois pares, próprio para alarme. Ele conta com esse fio verde e amarelo, que é onde a gente vai estar ligando as zonas, tá? É para a parte do alarme, como você pode ver escrito ali, ó. Escrito aqui no sensor. E temos também esse cabo vermelho e preto, que aqui é o positivo, o vermelho e o preto, o negativo. Que é onde a gente vai ligar aqui, ó, onde está 12V, menos e mais. Então, pronto, gente, ó. É assim que ele tem que ficar, tá? Como vocês podem ver, o preto está aqui no menos, o vermelho no mais. Aqui no alarme temos o verde e o amarelo. Só para falar que aqui, ó, no sensor, na parte do alarme, onde está o verde e o amarelo, não tem polaridade, tá? Então, assim, tanto faz o lado que você vai pôr. Tá? Pode ficar tranquilo com isso. O importante é só a parte de energia ali no fio vermelho e preto. Você colocar o vermelho no positivo e o preto no negativo. Senão, você vai acabar fechando um curto. E estarei fazendo o mesmo nesse outro sensor. Como vocês podem ver, esse aqui é diferente, ó. Basta apertar aqui e o fio, ele já prende. Não precisa ficar desparafusando. Muita atenção que o lado do positivo e negativo desse é o contrário do da Intelbras, tá? Então, ó, positivo do lado esquerdo aqui. Para você não se perder, viu o maisinho, já sabe que é o fio vermelho. Viu o menos, sabe que é o fio preto. E, olha só, quero mostrar aqui para vocês como que é legal para estar encaixando aqui, ó. Então, eu venho com o fio, aperto aqui o botãozinho, ó. E pronto, ó, já está preso já. Está bem firme, ó. Estou dando aqui, ó, uma puxadinha, ó. Escapou nenhum. Tá, e o nosso medidor. Eu fiz esse conector aqui. Só encaixar. Então, é isso. A gente já fez a ligação já na parte dos sensores. Agora é só fechar eles e a gente vai começar a fazer a ligação dentro da central. Então, vamos lá. Então, vou abrir ela aqui. E, bem, toda essa bagunça aqui eu vou explicar direitinho o que é cada borner e onde vai cada fio. Aqui a gente liga a nossa linha, a linha telefônica. E aqui é a saída para a gente estar ligando o nosso telefone. Então, é como se fosse uma extensão. Então, a linha ela vem do poste para cá. E aí, aqui ela vai para o nosso telefone. Aqui, da zona 1 à zona 4, é onde a gente vai estar ligando os nossos sensores. Eu posso estar ligando mais de um sensor em uma zona, tá? Mas, o ideal é você estar separando por ambiente. Então, se uma casa vai de 4 cômodos, você tem os 4 sensores. Então, você vai colocar cada sensor em um cômodo. Para ficar mais fácil de identificar onde foi o disparo. Lembrando que essa central, ela é uma central de 8 zonas, onde é 4 mistas. Ela permite cadastrar sensores com fio e sem fio. E as outras 4 zonas são zonas sem fio. Aqui no T1 e T2, é para ligar teclado ou receptor. Então, caso a casa seja muito grande e os sensores sem fio não conseguem mandar o sinal até a central, você instala um receptor e aí aquela área vai passar a ser reconhecida pela central. Aqui no SIR, é onde vamos ligar a sirene. No PGM, é a saída programável que eu disse. Que é para a gente poder estar ligando lâmpadas, abrindo portão, etc. É uma saída que dá para programar, mas não vamos estar utilizando ela. A ideia do vídeo é falar sobre as funções básicas, tá? E aqui no auxiliar, é uma saída 12 volts. É o que vai estar alimentando os nossos sensores, tá? Fio vermelho positivo, fio preto negativo. Para estar mandando energia lá para o sensor. Então, eu tenho esse fio preto aqui, este daqui, que é o meu fio de energia, tá? É onde eu vou estar ligando o 110 ou 220. E ele é ligado aqui, tá? Nessa plaquinha aqui. E aqui a gente liga o terra. Então, eu venho, vou descascar um pouquinho aqui, ó, a ponta do fio. Pouca coisa mesmo, tá, gente? Evita deixar o fio ficar para fora, porque isso pode acabar encostando em outra coisa. Ou quando você for fazer manutenção, pode ser que você mesmo bata a chave ou algo do tipo. E isso gere algum acidente. Vou usar essa chavinha de fenda aqui. Aperto tudo e me certifico de que está bem fechado, tá? De que está bem preso. Para não escapar. Ó, está bem presinho. Eu posso puxar aqui que não escapa. Ó, é assim que ele deve ficar, tá? O fio está bem preso. Ele está totalmente para dentro. Pode ver que não tem nenhuma parte de cobre para fora, tá? E isso é o ideal para evitar acidentes. Então, peguei o fio do meu sensor aqui, tá? Eu vou estar ligando o verde aqui no Z1. Eu vou pegar o outro fio do sensor, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou ligar os dois amarelos junto. E eu vou ligar esses amarelos aqui no com. E agora, eu vou pegar aqui, ó, o meu vermelho e o preto dos dois cabos, tá? E eu vou ligar junto aqui nessa saída aqui, ó, ao X, que é auxiliar. E pronto, gente, ó. Está ligado aqui já, tá? Aí, eu só venho aqui depois e dou uma organizada nesse cabeamento. Para não ficar assim desse jeito. E, bem, vamos ligar também o fio da nossa sirene. E na sirene, a gente vai usar aqui o fio vermelho e preto. Pronto, o fio da sirene está ligado, tá? Bem, agora que eu liguei aqui a fiação, eu vou estar organizando os cabos aqui dentro. E vou estar ligando também a nossa bateria, tá? Ó, que é a bateria que, caso venha a faltar energia, a central continua funcionando. Então, ó, o cabo ele está aqui, ele entra. Eu gosto de ir ao cabo com um pouco de sobra para ajudar na manutenção. Então, eu dei algumas voltinhas aqui e aí ele já vem aqui para a placa. Agora, o que a gente precisa é se atentar. A bateria, ela tem aqui, ó, o polo positivo e o polo negativo. Então, a gente tem que ligar as cores iguais, tá? Então, ó, fio preto no polo negativo, aqui no preto. E o fio vermelho aqui no polo positivo, tá bom? Vocês podem ver, a luz já acendeu, porque tem carga na bateria. Então, só colocar aqui dentro certinho. Então, assim que a gente colocar a bateria, as luzes do sensor já vão acender já, ó. Indicando que ele está funcionando, tá bom? Então, ó, sempre que ele acende é porque ele identificou algum movimento. E vamos testar aqui o nosso medidor de energia, que ele está como a sirene, né? Ó, vamos ver. Ok, vocês viram, ó. Ele acendeu, então é como se a sirene tivesse disparado. Bem, você viu que assim que eu liguei a bateria, as luzes já acenderam. A central, ela já está funcionando. Falta só ligar a energia, tá? Para ficar completo. Uma coisa bacana, assim que os sensores eles acendem, é porque eles identificaram o movimento. Como eu estou de frente aqui, então ele está pegando o meu movimento, tá? Agora a gente vai fazer a parte de programação. Eu vou ligar a central na energia e a gente já vai começar a programar. Estou aqui com a minha energia tomada. E pronto. Já está ligado já, tá? Eu vou aproximar para ficar mais fácil a gente ver a parte de programação. Então, primeiro para a gente entrar em programação, eu vou apertar aqui a tecla PROG. Aí, um, dois, três, quatro. Porque essa é a senha padrão que vem na central. Bem, agora a gente vai estar cadastrando o nosso controle remoto. Ele vem com esses três botões, tá? Onde a gente pode estar cadastrando uma senha master, o outro pode ser partição. Então, o que é a partição? É quando eu quero acionar uma quantidade de sensores e as outras eu quero deixar desativado, tá? Ou também pode servir como botão do pânico. Aqui a gente vai estar utilizando apenas para armar e desarmar. Vou estar cadastrando apenas esse botão grande aqui. Então, vamos cadastrar o controle. PROG 600. Aí vai depender se eu vou cadastrar a senha master ou de algum usuário. Zero, dou enter. As luzes vão acender assim. Só venho aqui e aperto o botão que eu quero cadastrar. E pronto, já está cadastrado o meu controle. Vamos configurar os números que a central vai ligar. A central permite programar até seis números. Vou estar cadastrando um para vocês. E depois é só ir seguindo a sequência. Então, PROG 10. Vai ser o primeiro número da lista, né? O primeiro que a central vai ligar. Um. E aí eu disco o número que eu quero que ela ligue. E vem aqui do enter. Outra coisa extremamente importante é a gente habilitar e desabilitar as zonas que a gente vai estar utilizando. Essa central tem oito zonas. Porém, eu só tenho três sensores. Onde eu estou ligando os dois com fios na zona 1 e 2. E o meu sem fio eu vou estar ligando na zona 3. Então, é importante eu desabilitar da 4 e em diante para não ter disparo em falso. Vem aqui, ó. Em PROG 300. Dou enter. As zonas vão ficar acessas. Significa que todas essas zonas estão abertas, tá? Da 1 a 8. A gente vai utilizar só até a 3. Então, vem aqui fechando, ó. 8 a 7 a 6 a 5 a 4. E deixo só essas três aqui acesas. E dou enter. E como a gente vai estar usando a zona 3 para o sensor sem fio, a gente tem que fechar o circuito, tá? Porque é uma zona mista, não lembra? Então, ele permite ligar sensor com fio e sem fio. Porém, ele não consegue fazer essa identificação do tipo de sensor que está ali. Então, se eu cadastrar um sensor sem fio, ele vai entender que a zona ainda está aberta. Então, eu preciso fechar. Vou colocar um fiozinho e pronto. Aí a zona vai ficar fechada. Vou mostrar aqui para vocês agora. Então, para a gente estar ligando aqui, ó. Fechando a zona, tá? Peguei esse fiozinho aqui. Só para fechar essa zona mesmo. Então, ó. Estou ligando aqui uma ponta na zona 3. Ele não entra no sensor. Já vai direto ali para o com. Aí essa zona já está fechada. Bem, vamos cadastrar agora o nosso sensor sem fio. Eu estou com a outra parte dele aqui. É importante as duas partes estarem juntas nesse momento. Então, vou deixar ali perto. Vou digitar o código. E aí, assim que eu afastar, a central tem que reconhecer. Tog 610. E vou selecionar a zona que eu vou cadastrar. Então, vai ser na zona 3. E dou Enter. As luzes aqui acenderam. Aí, assim que eu afastar a parte do sensor, a central já vai ter cadastrado já. Vou estar trocando a senha da central. Vamos tirar dessa de padrão de fábrica. Porque vem no manual e se você deixa o padrão de fábrica, fica fácil para todo mundo, né? Então, vamos alterar e colocar uma senha de até 4 dígitos. Prog 20. Zero, por ser a senha master. E agora eu vou colocar o número que eu quero. Tem que ser 4 dígitos, tá? E dou Enter. Pronto, a senha já mudou. Aí, para sair da programação, já digita a senha nova. Pronto, é isso aí. Essa é toda a parte de programação, a programação mais básica. Bem, agora é a hora que a gente vai testar a central. Como eu estou aqui na frente dos sensores, eu vou armar. E ali, já tem que acender já, indicando o disparo. Lembrando que quando você arma pelo controle, o arme é de imediato. Então, apertou. Se tiver alguém, já vai disparar. Vamos testar? Pronto, ó. Podem ver que acendeu ali atrás. O que está indicando, então, disparo. Agora eu vou fazer outro teste. Eu vou sair do ambiente. Vou armar a central. E vou entrar. E vamos ver se ela vai estar disparando. Então, gente, ela está funcionando certinho. Assim que eu entrei, a central disparou, acendendo aqui o nosso medidor de energia. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like aí. E caso ficou alguma dúvida, comenta aí.